Oi maravilhosas, tudo bem? No vídeo de hoje vou estar mostrando pra vocês como fazer esse sorvetinho aqui, gente, babadeira, hein? Quebrei a cabeça, mas consegui esse resultado, eu acho que ficou super fofo, logicamente que a prática leva a perfeição, tá certo? Esse foi o meu primeiro, gente, agora vou fazer o meu segundo aqui com vocês e vamos ver se vai dar certo, olha que fofo! Então, em primeiro lugar, precisamos de um palito de churrasco, tá gatona? Esse palito de churrasco aqui, ele tem 30 centímetros, vamos estar trabalhando com uma fitinha de 2 milímetros, número 2, tá? Com 50 centímetros. Vou pegar essa pontinha aqui, ó, vou colar aqui, tá? E vou começar, peraí, eita garganta, vou começar a enrolar dessa forma, tá? Lembrando que aqui eu tenho 50 centímetros, pode enrolar ele todinho, não tem erro, gatona, e fica super fofo, dá pra botar na... como é que é o nome daquele treco? No bico de pato, ah, bico de pato, vai fazer uma porrada de coisa, gente, já tô pensando fazer ele até maior, entendeu? Mas o pau só tem 30 centímetros, o pauzinho, tá? Deixa eu ver o maior... Ah, gente, a gente vai dando um jeito. Achei aqui sem querer dentro da minha... da minha gaveta. Ó, aí qualquer coisa, tá vendo? Fica na ponta, aí você vai, enrola assim, e prende com um pouquinho só, tá? Pronto, não pode soltar. Agora você vai vir com o spray de cabelo, mas se você tiver aquela goma laca, você também pode estar colocando, tá bom? Eu tenho, mas muita gente não tem, gente, pra investir pra fazer isso não dá. Então você pega o spray de cabelo fixador, você vai fazer isso aqui todinho nele, ó. Vai passar nele todinho, dessa forma aqui. Isso aqui é um spray de cabelo comprado na farmácia extra forte. Mas passa de uma forma que ele fique molhadinho. Chega a grudar a mão, entendeu? Porque isso aqui, ele é bom pra isso, tá? Ó, passei, e agora vamos pro segundo processo. Agora você vai deixar 30 segundos no micro-ondas. 30 segundos. Agora eu taquei de novo, pra ele ficar bem firmezinho, e vou botar mais 30 segundos, até secar. Pronto, já foi duas vezes pro micro-ondas, tá? Tem que secar bem. Peguei um popom de 15 milímetros, tá certo? Um pedacinho de fita, essa fita aqui, eu esqueci até a cor dela, né? Mas é a que eu achei mais parecida, poderia ter feito o quanto poderia. Tá até torta, entendeu? 13 centímetros. Ah, número 9. Agora vamos prestar atenção aqui, que essa parte aqui é meia coisada, tá? Ó, a gente vai ter que virar ele desse jeito. Tá certo? Então, eu vou botar um pouquinho aqui, ó, cola quente. E vou virar. Deixa eu ver se eu grudei aqui a cola quente. Vou botar mais um pouquinho aqui pra segurar bem. A gente vai ter que fazer aquele negócio do sorvetinho. Ó, faz com todo amor e carinho. Ó, desta forma, até o final. Ih, o dedo tá todo coisado. Ainda vou fazer um vídeo rápido dele. Ó, aqui ó, no finalzinho, ó, também, tá? Com todo carinho. Pra ficar aquele, aquele treco, né? Aquele treco mesmo, pra vocês sabem. Agora, eita, minha mão tá grudenta. Agora, o tamanho do sorvete é o que eu vou escolher. Eu vou cortar bem aqui. Ah, a casquinha, né? Que a gente chama de casquinha. E faz isso aqui, ó. Gente, que coisinha... Gente, eu tô com outra coisa pra vocês. Vou ensinar pra vocês, maravilhosas. Vocês querem? Eu vou mostrar pra vocês. Rapidinho, ó. Eita. Vambora, simbora. Ai, gente, é bom quebrar a cabeça. Eu acho que esse tamanho tá bom pra mim, tá? Até pra botar no bico de pata. Esse aqui tá maior. Mas tá ótimo. Agora, eu vou pegar um pompom velho que eu usei no outro. E vou usar nesse aqui também, peraí. Porque eu tô sem algodão aqui. Eu tinha pego... É assim, ou você bota... Ou você bota aquele... É... Acrylon, né? Ou você bota algodão. Eu peguei um pompom mesmo. Tá? Que eu vou... Eu tenho que encher isso aqui pra não amassar. Então... Ó... Só fazer isso aqui. Não tem... Não tem mistério, tá? Eu... Amiga, você consegue. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Gostou do vídeo, amiga? Já deixa o seu like aí. Tá bom? Pra ajudar a artesã aqui. Pra gente vir com essas coisinhas assim. Tá vendo? Parece besteira. Mas não é não, amiga. Não é besteira, não. Cadê o pauzinho pra eu dar uma enfiada aqui? Simbora. Ó. Desse pique aqui, certo? Agora eu vou pegar... Cola quente. Bom, o outro eu trabalhei com este aqui. Tá? Eu vou pegar este aqui pro vídeo. E vou segurar até colar. Gente, tá cheio de bichinho aqui. Tô com uma formiga enorme na minha mesa. Bom, ó. Tá coladinho. Agora vamos soltar isso aqui? Seja o que Deus quiser, hein? Vambora. O que que acontece? Quando tá botando o micro-ondas, às vezes costuma soltar, né? Com calor. Ó. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Vai rodando. Eu acho que já tá bem seco. Deixa eu soltar aqui também na ponta. É bom quebrar a cabeça de vez em quando. Eu gosto, eu gosto. Ó. Aí você, em vez de puxar... Eu acho que eu tinha que ter apertado mais ele, hein? Eu só acho. Acho não. Tenho certeza. Tá vendo? Olha só. Aqui, ó. Isso. Assim. Ele tem que ficar desta forma aqui. Tá? Desse naipo aqui, mas pode apertar mais um pouquinho. Meu próximo, eu vou apertar mais um pouquinho isso aqui. Tá certo? Mas ele é assim mesmo. Ele vai ficar assim, ele vai ficar durinho. Vai ficar engomado. Ele tá engomado aqui, ó. Aqui em casa tá cheio disso aqui. É da luz. Não, não. Vai pra lá. Agora, vamos botar isso aqui, gente. Porque tem que botar de um jeito... Aqui, ó. Aqui tá durinho, ó. Como é que o negócio pode ficar duro assim, né? Misericórdia. Agora, eu vou ver uma maneira. Ó. Vou pegar essa partezinha. Vou colar aqui na traseira dele. Vou botar aqui embaixo, tá? Um pouquinho de cola quente. Ó. Segura um pouquinho pra colar. Muita calma nessa hora. Tô comendo doce. Mandei a Gila comprar pra mim. Vamos lá. Agora, vocês vão ter o quê? Que enrolar, tá? Vai ter que enrolar aqui. Mas não pode apertar muito, não. Então, nisso, vocês vão ter que tacar cola quente. Dessa forma. Não apertando muito, tá? Mas o suficiente pra colar... Esse treco. Tá vendo que eu tô botando antes... Antes do... Dessa aqui, né? Deixa eu soltar mais um pouquinho aqui. O nome disso aqui é paciência. Ó. Vou botar mais um pouquinho aqui. Que é que foi o meu começo, né? Ó. É assim mesmo. Agora, vamos passar pra parte de cima. Vou abrindo um pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Ó. Desse, daquele jeito. Ó. Esse, embora. Tem que colar, gente. Senão, vai soltar tudo. Aos pouquinhos. Ai, gente. Ficou tão fofo. Esse, embora. Já deixa o seu like aí, amiga. Vamos lá. Silêncio, às vezes. Eu não posso fazer correndo. Certo? Agora, a gente vai, vai, ó. Pra outra parte aqui de cima. Ó. Aos pouquinhos, a gente consegue. Ainda bem que tá gravando. Tem que ter a mão leve. Tem que ter a mão leve. Uma coisa é certa. Tem que ter a mão leve. Deixa eu apertar bem. E agora, vamos, vamos tentar finalizar logo aqui em cima. Ó. Vou soltar ele aqui um pouquinho. E o nosso meio. A gente vai tentar botar aqui. Vai, podia ter uma cereja, né? Eita, agarrou aqui, ó. A gente vai, uma cerejinha. Se tiver uma cerejinha, pode botar aqui em cima. Ó. Ele vai ficar desse... Ai, sura. Agora, eu venho aqui só pra me auxiliar, ó. Mais o spray de cabelo, pra ficar durinho. Pra que essa parte tá aparecendo. Tentar esconder. Olha como é que ele fica fofo, gente. Ah, sei lá. Esse aqui ficou mais enrolado. Mas eu acho que também eu gostei desse aqui. Agora, vamos fazer o seguinte. Essa parte aqui é a parte traseira. Tá? Lembre-se disso. Então, na hora que você for botar no bico de pato, né? Se você quiser o bico de pato, quiser fazer o maior, você consegue também pra botar no arco. Tá? Eu vou fazer um charmezinho aqui. Pera aí. Vou pegar essa cola aqui. Brasco arte. Mas pode ser... É cola de silicone. Pega mil. Deixa eu só. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Fazer uma graça. Pera aí. Vamos ver se vai dar certo. Ai, podia ter uma cereja agora, hein? Eu tô pensando aqui. Tô fazendo um negócio pensando se vai ter... Se tem cereja ou não. Vou pegar esses granuladinhos aqui. Deixa eu ver se encaixa aqui dentro. E vou jogar um pouquinho também aqui. Ai, gente. Que coisa mais tchucu, tchucu, tchucu. Se eu quiser botar um lacinho, eu acho que eu também posso botar um lacinho pra dar um certo charme. Deixa eu pensar na minha cereja. Pera aí. Gato, eu não tenho cereja, mas eu tenho uma bolinha vermelha. Eu, hein? Aí, como é que eu vou botar no bico de pato, Janaína? Sei lá. Vamos ver agora. Vou botar aqui. Esse aqui é o bico de pato de... 5 centímetros. Aí, aqui, ó. Tá vendo? Eu já dou uma amassada. Será que vai segurar? Não sei, amigo. O importante é o que a gente tá fazendo. Eita, que veio um negócio na minha mão aqui. Minha cola. E ficou essa coisinha. Merece uma papeleta. Uma salva de palmas. E pronto. Olha que coisa fofa, gente. Olha isso. Olha ela. Olha a única cereja que eu tinha. Eu não consegui. Falei, ah, vou botar um negócio vermelhinho. Botei com o K-pop. Tá? Ai, gente. Eu amei. Espero que vocês também tenham gostado. Me sigam para mais dicas loucas como essa, gente. Olha que coisa mais fofa. E você pode estar utilizando a sua criatividade, a sua imaginação. E me segue aí, amiga, para mais dicas loucas como essa. Fui!